Vamos lá, hoje no vídeo nós vamos falar se o governo pode confiscar nosso dinheiro, será que pode confiscar nosso poupar, será que meus investimentos não estão seguros? Isso talvez é a pergunta que eu mais recebo todo dia, as pessoas perguntam, Ben, onde investir esse dinheiro com esse governo, será que ele pode fazer a mesma coisa que aconteceu? Será que ele vai pegar meu dinheiro? E essa pergunta, ou na verdade a resposta para isso, pode definir todo o nosso futuro, porque na verdade vai definir se você vai guardar dinheiro, se você não vai guardar dinheiro, se você vai mandar ele para fora, o que fazer nesse momento? Isso é uma coisa muito importante. Aliás, uma pergunta para vocês, o que vocês acham? Essa chance existe, sim ou não? Escreve aqui nos comentários, sim ou não? O governo pode confiscar nosso dinheiro ou não pode? O que você acha? Agora, de onde vem esse medo? Porque esse medo, essa pergunta, ela é extremamente inválida em qualquer lugar do mundo, mas ela é extremamente inválida aqui. Por quê? Por acontecimento que aconteceu em 1990. Quem tem mais idade, acima de 40 anos, talvez se você fosse criança, vocês ainda lembram desse momento, mas especialmente quem estava acima de 40, 50, 60 anos, lembra muito bem essa época de 1990. Aquele época que é onde tinha o plano Cologne, que confiscava o dinheiro da poupança das pessoas. E tem muitas pessoas que estão carregando o trauma até hoje sobre esse acontecimento. O brasileiro médio que tinha o seu rico dinheirinho guardado na poupança não conseguiu superar o trauma daquele emblemático ano de 1990, quando, de um dia para o outro, acordaram com menos dinheiro nas suas contas. Foram bloqueados das contas das pessoas valores superiores a 50 mil cruzados novos, o que representa hoje algo em torno de 8 mil reais. Então, nesse vídeo eu vou explicar exatamente como parar as condições daquela época por condições hoje, o que aconteceu naquela época e se isso pode repetir hoje. E espero que até o final do vídeo, eu vou dar para vocês a resposta no final do vídeo, se eu acredito que isso pode acontecer também no Brasil. Então, vamos tentar um pouquinho lembrar o que aconteceu. Tem muitas pessoas que sabem do plano, mas não sabem como aconteceu. Então, simplesmente em 1990, durante muito e muito tempo, a gente vivia hiperinflação. Hiperinflação quer dizer aumento dos preços desfriadamente. Por que isso aconteceu? Simplesmente, vamos entender por que acontece inflação e especialmente hiperinflação. Inflação acontece porque aumenta de base monetária. O que isso quer dizer? Quer dizer que no mercado circula cada vez mais dinheiro com a mesma quantidade de produtos. Simplesmente isso. Vamos pensar. Se a gente tem 10 celulares, explicação simples. Se a gente tem 10 celulares, certo? E nós temos mil reais circulando no mercado. Se é o único produto que tem são 10 celulares e mil reais, cada celular custa no máximo mil reais. Simples. Agora, imagina que nós temos 10 celulares e agora no mercado tem 10 mil reais. Quer dizer que agora o preço do celular, obviamente, vai subir para mil reais. Vai subir 10 vezes mais. E se agora no mercado nós temos 100 mil reais e apenas 10 celulares, o que vai acontecer? Vocês entendem exatamente. Cada celular vai custar 10 mil reais. E assim vai. Isso é hiperinflação. Cada vez no mercado temos mais dinheiro. Por que isso acontece? Porque o governo começa a imprimir ou fazer novos títulos e injeta cada vez mais e mais e mais dinheiro no mercado. Sem a economia acompanhar. Sem os produtos, sem os serviços acompanhar. Quer dizer que tem mais dinheiro, mesmo os produtos, tudo dispara do preço. E isso acontece durante muito tempo. Só para vocês, antes já tinham cinco planos tentando resolver essa hiperinflação no Brasil e nada dava certo. Para vocês entenderem o que é hiperinflação, porque a maior parte de vocês nem viveu isso, chegou para um ponto que as pessoas recebiam dinheiro e eles corriam para o supermercado. Na mesma hora que eles recebiam o dinheiro, eles sacavam, coriam para o supermercado para fazer já a compra do mês. Chegou para um ponto tão absurdo que no tempo que você circulava dentro do supermercado, você comprava as coisas, pode ser que até que você chega para a caixa o preço já aumenta. Então você pegava rápido e corria para a caixa para pagar, para garantir o preço. Nem estou falando de comprar no dia seguinte que irá já outro preço garantido. Essa é hiperinflação. Então imagina que tudo, tudo funciona como hiperinflação. Quer dizer que aquilo que você quer comprar hoje, se você não decide hoje, amanhã é outro preço. Se você não decide amanhã é outro, então as pessoas não guardavam, não faziam nada. Eles simplesmente gastavam o mais rápido possível o dinheiro deles. Aí quanto mais eles gastam, mais os preços aumentam e assim esse momento descontrolado. Esse período foi marcado por alta descontrolada de preços, muito em função de uma irresponsável expansão monetária criada pelo milagre econômico, ocorrido ali entre as décadas de 60 e 70, onde o governo do regime militar expandiu muito as suas áreas de atuação, financiou obras de infraestrutura e projetos importantes para o Brasil, é verdade. Mas para isso recorreu a empréstimos vultuosos do FMI, o Fundo Monetário Internacional, principalmente durante o primeiro choque do petróleo lá em 1973. Só um exemplo, o preço da gasolina em 1990 subiu 1.296, quer dizer 13 vezes. Vocês imaginam o preço da gasolina hoje que está por volta de 5 reais, daqui 12 meses ela está 65 reais o litro? Vocês fazem isso aí para a inflação, ok? E aí, todo mundo sabia, que já tinha vários planos, sabiam que ia acontecer alguma coisa. Era a eleição do Fernando Collor, já falou na campanha eleitoral que vai fazer passos radicais para combater a inflação, então todo mundo estava esperando já algum plano, mas ninguém imaginava esse plano, o que aconteceu. Aí foi a ideia brilhante do equipe econômico dele, obviamente que foi em segredo essa parte do plano, que vai confiscar todo o dinheiro das pessoas, especialmente a poupança. Mas o que acontece com isso? Porque se você confisca o dinheiro das pessoas, as pessoas não têm dinheiro, se elas não têm dinheiro, não pode aumentar os preços, e isso teoricamente vai controlar a inflação. Só que muitas pessoas falam de confisco da poupança, mas não era só da poupança, era também do dinheiro de conta corrente, de outros investimentos, inclusive tendo um investimento muito famoso naquela época, que chamava overnight, quer dizer, é tipo CDI com liquidez de ar que nós temos hoje. Você deixava o dinheiro à noite, e aí de manhã até de manhã já o dinheiro aumentava de valor. Interessante até isso, entendeu? Então, como ocorreu esse confisco na prática? Na prática, é assim. Fui exatamente à eleição do colo para assumir, e aí no dia 14, 15 e 16 de março, fui declarado feriado bancários. Isso, obviamente, levantou suspeitos, as pessoas começaram, não tinha bem exatamente o que ia acontecer, mas começavam a ter os rumores. Então, as pessoas, várias pessoas, para dizer, milhares de pessoas, por precaução, já no dia 13, ia para o banco tentando sacar dinheiro, e ao longo do feriado, tentar sacar o dinheiro no caixas eletrônicos. Mesmo a declaração do presidente do Banco Central, naquela época, Vadim Kubut, falando que não fica tranquilos, porque a poupança está segura. Obviamente, não muitas pessoas compraram essas histórias. E aí, no dia 16 de março de manhã, saiu o anúncio oficial, avisando o Ministério da Economia, a ministra da Economia naquela época, saiu e avisando, simplesmente, que a partir de agora, todos os cidadãos, elas falaram de uma forma positiva, vocês podem sacar, ela não falou que você não pode, ela falou que vocês podem sacar 50 mil com os euros, mas tudo que está acima disso, vai ficar investido. Para não dizer, confiscados, sequestrados, bloqueados, para os próximos 18 meses, reajustando pela poupança. Quem tinha ontem no depósito, a vista, 50 mil cruzados, pode ir ao banco, segunda-feira, e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, ou quem tinha isso, no overnight. O que excede isso, a parte excedente, a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao banco, central, sob a titularidade, da pessoa física, ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E estima-se aí, que o governo tenha confiscado, o equivalente a cerca, de 100 bilhões, de dólares, da época, que seria, algo em torno, de 30%, do produto interno, bruto do Brasil. na verdade, o anúncio, não foi só isso, essa foi uma das coisas, obviamente, o principal, que chamou a atenção, foi muitas outras coisas, que eles anunciaram, desde a troca de moedas, congelamento de preços, ok, para os próximos, 45 dias, ok, extensão, de 24 empresas, de funcionários públicos, eles demitiram, mais de 81 mil, funcionários públicos, simultaneamente, ok, mas, obviamente, o que mais chocou, foi essa medida, de confisco, do dinheiro. A consequência, obviamente, era uma catástrofe, na economia, imagina, um empresário, que tem lá, o dinheiro dele, para pagar os funcionários, que não pode pegar, imagina, uma pessoa, que acabou, de vender a casa, depositou o dinheiro, no banco, e no dia seguinte, ele está sem a casa, e sem o dinheiro, para comprar, então, imagina, como você faz viagem, como você, você não faz nada, como você vive, como você compra no supermercado, simplesmente isso, e aí, qualquer contratos, foram desfeitos, houve quebradeira, de empresas, cancelamentos, de pedidos, de viagens, eventos, até de casamentos, destratos, de contratos, e por aí vai. Teve caso, de um, que avançou, com o carro, para cima da agência, funcionários, se escondendo, da fúria dos clientes, teve crise, de pânico, dos dois lados, do balcão. E aí, chegou por um ponto, um colapso, tanto, que tem pessoas, que desde ataque cardíacos, e até infelizmente, chegam para cometer suicídio. Só para vocês verem, e esse plano, adiantou alguma coisa, ajudou alguma coisa, resposta, nada, zero. Só para vocês verem, no mês seguinte, no mês, caiu, em mês de março, a inflação caiu, de 84% para 3%, obviamente, ninguém tinha dinheiro, mas no mês seguinte, a inflação subiu para 9%, no mês depois, mês de julho, já subiu para 12% ao mês, e aí fechou o ano com mais de 1.400%. E nos próximos 3 anos, até 1993, a inflação já chegou, em 1993, para 2.700%. Em 1993, apenas 3 anos depois da medida, a inflação era de 2.700%, ou mais de 200% ao mês. E à medida que o custo de vida subia, o índice de aprovação do plano Collor caía, e também do governo dele. E aí a pergunta, isso pode acontecer bem hoje também? Será que o governo, pode amanhã ir para minha conta, e eu posso acordar um dia, e descobrir que eu não tenho acesso, minhas cotas, está tudo bloqueado? A resposta é, muito provável que não. É assim, eu não posso falar para vocês, com certeza não, porque estamos vivendo no Brasil, num país que tudo pode acontecer, mas, o chance é muito pequeno. Por que bem? Vamos explicar as condições atuais. Primeira coisa, a economia hoje está totalmente diferente, do que a economia naquela época. Se a gente fala de inflação hoje, estamos falando de inflação extremamente controlada, estamos falando de inflação de 5%, 6%, 7%, comparado a uma inflação de 1.400%, naquela época. Então, a gente não tem nem inflação muito alta, e muito menos hiperinflação. A inflação hoje está mais do que comportada, e a gente caminha para registrar um ano em 2020, em que ela deve ser uma das mais baixas da história, muito também por conta da crise do coronavírus, que fechou as portas do comércio, e desestimulou a economia e o consumo. Ok? Essa é a primeira coisa. Certo. Então, tirar dinheiro da população, confiscar, não faz efeito nenhum. Pelo contrário, a gente quer, o governo quer injetar dinheiro, teoricamente, para a população, dar mais dinheiro, incentivos para eles consumirem mais isso, e de uma maneira artificial, mas isso aquece a economia. Então, essa opção de sequestrar dinheiro, não faz sentido nenhum. Segunda coisa mais importante, só para vocês saberem, nós temos hoje, uma emenda constitucional, de setembro de 2001. Essa é a emenda, número 32, no artigo 62D, ela está escrito, bem claro, ela venda qualquer medida provisória, que visa a detenção de sequestro de bens, de proposta popular, ou qualquer outro ativo financeiro. Entende-me isso? Quer dizer que o presidente da república, não pode fazer nenhuma medida provisória, e avisar que a partir da manhã, ponto, eu tomei uma decisão de confiscar, congelar. Não pode. A única forma de mudar isso, de uma maneira constitucional, é através de outra emenda constitucional. E quem pode aprovar, é apenas o Senado, com dois terços, depois o Congresso, com dois terços, e aí sim, pode mudar. Mas, obviamente, isso é um processo, que leva semanas, e aí já, obviamente, esse processo não ocorre em sigilo, não existe isso. Então, todo mundo vai saber, e obviamente, todo mundo vai saber que tem essa possibilidade, obviamente, todo mundo vai manejar os investimentos, sacar o dinheiro, transferir, e assim vai. Então, não tem valor nenhum, para essa medida, assim. Então, o que se pode acontecer? Sim, a nossa inflação pode aumentar, nós estamos vendo várias medidas, que está acontecendo agora, que obviamente, não está beneficiando, nem nas contas públicas, muito menos o mercado, mas, com o Fisco, não vai ser o que pode ser, se, talvez, aumento mais de impostos, taxar dividendos, taxar grandes fortunas, moedas únicas, e várias outras, medidas, sem sentido nenhum, que vai ser aplicado, nos próximos meses e anos. Então, isso sim, pode acontecer, e provavelmente vai acontecer, mas, esse congelamento antigo, que todo mundo tem traumatizado, de 1990, eu não acredito muito, que vai acontecer. Se gostou, curte, comenta, o que você achou, desse vídeo, e compartilha com outras pessoas, que talvez, tenham a mesma dúvida, que tem medo, que amanhã, vai confiscar, o dinheiro na poupança deles. E aí, o que você achou? E aí,